Terceiro erro fashion, um mix de acessórios over demais, né? Quando a gente mistura aquele monte de acessórios, seja colar, brinco, pulseira, anel, lenço no cabelo, aquele monte de coisas, muito meio que sem nexo, e acaba não ficando legal, acaba ficando over. Muitas vezes a mulher acaba ficando um pouco insegura na hora de escolher os acessórios, e ela tem, às vezes, tanta coisa bonita, né, pra se usar, tanto acessório diferente, que acaba querendo usar tudo de uma vez só e acaba extravasando na composição do look. Então ela acaba pecando pelo excesso, né, pelo exagero mesmo. Na minha opinião, acho que a gente usar tantos acessórios assim de uma vez só, acaba criando um aspecto meio caricato pro look, sabe? E até porque também não existe uma regra, assim, né, pra você escolher quantos acessórios você quer usar. Eu acho que isso também vai muito do bom senso. Se você é uma pessoa que ama acessórios, que gosta de usar muito, Então aí, nesse caso, se você quer usar o colar, o brinco, a pulseira, o anel, tudo junto, então é melhor que você opte pelos conjuntos, né? Aqueles conjuntos, né, de semi-joia ou de joia mesmo, que é tudo um casando com o outro, né? Aí pode até ser que fique legal se forem acessórios mais discretos, tá? Então você acaba criando uma composição legal. Agora, o que eu acho, assim, um pouco nada a ver é misturar estilos de acessórios e fazer aquela mistura que acaba não casando um com o outro. Eu falo que tudo é bom senso, né? Então se você escolheu usar um colar com um pingente muito grande, por exemplo, então opte por usar brincos pequenos ou talvez nem usar brinco, né? Se for conjunto, né, de repente colocar um brinquinho menor, do mesmo estilo do colar que você tá usando. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem busto, tem um busto grande, um busto bonito, gosta de valorizar essa região do corpo, então coloque o decote e de repente não use um colar, use um brinco, pois essa região sua já vai ser muito chamativa. Então descarte o colar, use um brinco grande, um maxi-brinco, que valorize mais essa região do seu rosto também. As pessoas me perguntam muito se eu gosto de misturar acessórios prata com dourado. Eu acho que super pode misturar, eu acho que não tem dessa mais hoje em dia de se usar só dourado ou só prata, mas eu acho que tem que ter um bom senso também na hora da mistura. Quando eu vou fazer esse tipo de mistura, e eu faço muito principalmente no dia a dia, eu uso aquelas joias ou semi-joias ou bijus que sejam mais delicadas. Então uma pulseira mais fininha dourada com uma pulseira mais fininha prata, e aí você joga os brincos de tons diferentes. Eu acho que pode ser misturado, mas aí quanto mais delicados forem os acessórios, eu acho que a mistura fica mais sutil e fica mais bonita.